Vamos lá, um homem foi executado a tiros no residencial Orgulho do Madeira em Porto Velho. A vítima não tinha documentos de identificação. Vamos ver a matéria. Mais um crime de homicídio foi registrado aqui no condomínio popular Orgulho do Madeira, localizado no bairro Socialista, na zona leste de Porto Velho. De acordo com as informações, um homem que não foi identificado acabou sendo morto a tiros. Algumas pessoas não quiseram dar informações sobre o que havia acontecido, tendo em vista estarem com medo de sofrerem algum tipo de retaliação por parte da facção criminosa. Uma moradora comentou que foram ouvidos vários tiros e que, posteriormente, o corpo do homem foi localizado caído no gramado entre os blocos do empreendimento popular. Com a chegada da polícia militar, o local foi isolado e uma equipe da unidade de suporte avançado do SAMU, que é composta por enfermeiros e um médico, foi ao local e constatou o óbito da vítima. Várias pessoas se aglomeraram nas mediações do bloco onde aconteceu o crime, mas nenhuma soube informar com precisão o que de fato teria acontecido. Houve o relato de que o homem estava em um apartamento e que foi retirado, sendo executado, mas isso será investigado pela polícia. Momentos após o crime, um automóvel modelo Ford Fiesta foi completamente destruído por incêndio. Dois homens foram vistos abandonando o carro e fugindo com o apoio de outro veículo. A polícia já iniciou as investigações para tentar confirmar-se a ligação entre o incêndio do veículo e a execução. Durante os trabalhos da perícia técnico-científica, foram constatadas três perfurações no corpo desta vítima, sendo uma na cabeça, uma no pescoço e outra nas costas. Não foram localizados nenhum documento de identificação deste morto aqui no Orgulho do Madeira e o corpo agora será encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde aguardará a presença de algum familiar para que faça o reconhecimento do corpo. Pois é, esse é o crime que está ligado com aquele, com o incêndio do veículo, né? Então, o Júlio mostrou ali as duas matérias, né? Tanto a do incêndio do veículo, quanto a do assassinato. Se há uma ligação entre esses dois casos, nós não sabemos. A polícia também ainda, bom, pelo menos que a gente saiba, ainda estão investigando, então ainda não tem, assim, apurado os fatos. Nós vamos aguardar, né? Porque é muito suspeito, né? Um veículo, uma pessoa é assassinada e na sequência um carro incendiado quase que... foi imediatamente ao assassinato. Então, vamos aguardar para saber se há uma ligação entre um e outro.